Boa noite a todos, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos hoje, aproveitando esse lindo momento de união, de paz, amor e luz, vamos nos inebriarmos nessas vibrações e energias maravilhosas que as palestras nos conduzem, como médiums que somos todos nós, os palestrantes que estão executando o trabalho de mediunismo, mediunidade, levando a todos os irmãos, a todos nós, essa intervenção, essa ligação em que possamos estar juntos, vibrando, nos unindo, nos amando cada vez mais. Momento temporário, passageiro, mas firme e forte venceremos, porque tudo passa e, na verdade, essas palestras estarão sendo, na verdade, um conforto maravilhoso e divino para os nossos corações. Então vamos aproveitar este instante, porque quem fará a palestra hoje é a nossa irmã, coordenadora do Infanto Juvenil da casa, né? É a nossa irmã Eliane, que ela possa ter uma boa palestra, irmã Eliane, que você possa ter uma boa palestra com bastante luz, paz, amor e do seu coração. Ela vai falar para nós hoje sobre vibrações. Boa palestra para todos. Que assim seja. Olá, meus amigos em Cristo, meus irmãos, espero que esta encontre todos vocês bem e que eu vibro para que estejam bem e entramos em sintonia neste momento com o plano espiritual, com os nossos mentores, para que possamos transmitir a melhor mensagem, de forma clara, tranquila, para que vocês possam entender, para que vocês possam compartilhar, para que vocês possam sentir um pouquinho de afeto e ter um pouco mais de tranquilidade neste momento. Sabemos que nós passamos por momentos de tensão no nosso dia a dia, né? Vibramos, a vibração do planeta está densa. E nós, como estamos procurando evoluir, todos nós, eu digo que tem algumas pessoas um pouco mais evoluídas que as outras, né? Mas todos nós estamos no mesmo planeta. Somos todos passageiros do mesmo trem, não é mesmo? Algumas pessoas sentam em lugares diferentes, mas todos somos passageiros do mesmo trem. Então, que nós possamos com tranquilidade chegar no mesmo destino, que é a evolução. Todos passaremos por diversas fases, né? Nós todos temos essa ideia de que somos realmente passageiros, estamos nessa fase encarnatória juntos e não é por acaso. E possamos evoluir juntos. Então, algumas pessoas, entendemos que cada pessoa tem um grau evolutivo diferente. Entendemos que somos todos seres encarnados, seres espirituais. Então, hoje eu tenho uma vestimenta, eu tenho um corpo denso, um corpo de matéria, mas eu sou um espírito que já vem de outras vidas e estou em evolução, né? Todos estamos, falo eu de forma geral. Porque não estamos aqui já prontos. Seria muito agradável sermos, né? Quem nos dera, sermos seres de luz, de pura luz, e não necessário passar por provas e expiações. Mas temos essa necessidade de estarmos aqui em evolução, de passarmos mensagens de fé, de esperança, de amor para os nossos irmãos. Então, hoje, logo que eu acordei, eu pensei, precisamos, ficou muito evidente para mim, que precisamos trocar vibrações de amor. Então, é fácil eu ligar a televisão, ou ligar os aparelhos de informação, que seja atualmente a internet e a TV, e nos depararmos com notícias tristes, né? Porque são momentos muito delicados que o planeta vive. E o que a gente precisa procurar constantemente é vibrar mais amor. Isso já foi deixado por Cristo há tanto tempo, há mais de dois mil anos, que precisamos vibrar amor e caridade. E agora, neste momento que estamos vivendo de mais introspectivos dentro das nossas casas e com nós mesmos, precisamos dessa paciência, desse momento de aprendizado, de aprender a vibrar amor. Não nos atentarmos e não sentirmos o peso das informações externas, claro que a gente tem que se informar, é importante sabermos o meio que vivemos, mas não considerar isso de forma densa. Então, que eu crie uma atmosfera, dentro do ambiente em que eu estou convivendo, de amor, de paciência, de tolerância. Então, algumas pessoas não estavam tão acostumadas a conviver com a família que escolheu, não é verdade? Nós todos escolhemos essa família, escolhemos essa vida. Tudo como a gente já sabe, tudo é livre-arbítrio. Nós escolhemos, tivemos a escolha, vivemos exatamente a vida que escolhemos. Temos a casa que, de alguma forma, escolhemos. Essa família escolhemos. Então, que nós consigamos conviver com a harmonia, com a aceitação. Entre tantas lições que hoje eu já vi, e tantas leituras que eu fiz para passar a ter inspirações para passar para vocês, porque eu acredito que a gente tem que buscar essa inspiração. Até coloquei, para mim, aqui, um som ambiente mais alegre, iluminei a minha casa, para poder falar, chegar até onde vocês estão, de uma forma harmoniosa, que eu posso, vibrando amor por vocês, aonde quer que vocês estejam. Então, uma das leituras que eu fiz hoje, recente, falavam, e eu vou contar, porque eu gosto de contar umas historinhas que eu acho que ajudam a ilustrar isso, que eu estou querendo passar para vocês. Essa historinha é uma história da época de Cristo. Está no livro Aveluz, depois quem se interessar, pode ler na íntegra. Fala de, naquela época, na época Pedro, sabemos que Pedro era pescador, e naquela época, em Bethsaida, existiam vários pescadores, e aí surge a lenda que os pescadores eram muito criativos, muito imaginativos, e aí vem a frase que é a história de pescador, e quando a pessoa fala muita mentira, que é a história de pescador. Mas, porque eles viviam muito em contato com o mar, passavam muito tempo em alto mar, para pescar, tinham que ficar, e aí acabavam contando algumas histórias. E, em um belo dia, um rapaz pescador chegou para Pedro e contou um relato. e falou, Pedro, aconteceu um fato muito estranho, muito diferente. Eu estava em silêncio, porque para pescar, não sei quem sabe pescar, vai saber, tem que ficar em silêncio para que os peixinhos possam aflorar, buscar as flores, as folhas, o alimento, até mesmo o ar no topo. Então, eu estava quieto, e surgiram vários estalos no meu barco, muitos estalos. E eu fiquei incomodado com os estalos no meu barco, que eram de baixo para cima. E comecei a ficar meio assustado, e comecei a fazer barulho com o barco, balançar o barco para que esses estalos diminuíssem, e ao contrário, eles só aumentaram. E, em uma hora de desespero, que eu já não aguentava aquele barulho, aqueles estalos já me faziam, estavam causando medo, pavor, não entendia de onde eles vinham. E aí, pensei em Deus. Que nós todos sabemos que, em hora de pânico e desespero, pensamos em Deus. Nesse momento, o barulho não parou. Ele continuou por diversas partes do barco e do ar. Então, ele vinha do mar, do barco e do ar. E eu não perdi o pensamento em Deus, eu não perdi a fé. Eu continuei pensando em Deus, para que Deus me ajudasse naquele momento. Foi então que, num momento de serenidade, veio um facho de luz que bateu na água e, de repente, surgiu um ancião. Esse ancião que surgiu em minha frente era meu avô. E ele me acompanhou por toda a pesca. Tanto na frente, atrás do barco. E eu continuei a pescar e os barulhos cessaram. E eu tive esse contato de aprendizagem com meu avô até o final da minha pesca. O Pedro saiu meio incrédulo, né? Como que uma pessoa que nem tem contato com religiosidade pode ter tido uma visão, assim, de fé, né? Um depoimento de fé. E ele ficou meio sem acreditar e foi ter com Jesus. Foi Jesus. Como acreditar em tudo que a gente vê? E aí Jesus falou para ele. Fala, o mundo é cheio de informações. Cheio de histórias. Aonde quer que passamos, temos histórias das mais diferentes. E essas histórias a gente tem que, por conhecimento, saber separar o que é verdade e o que não é verdade. Muitas vezes nós aceitamos a informação como conveniência. Os ensinam que isso vale como ensinamento também. É conveniente para mim aceitar aquela informação, aceitar aquela notícia, aquela história, como conveniente no meu momento de vida, no meu momento de fé ou de descrença. É conveniente para que eu viva bem aquela história. Mas não necessariamente que aquela história seja verdadeira. Então, que a gente tem que sempre abrir os olhos para conseguir enxergar a realidade. Até aqui mesmo fala, né? Eu vou ler uma partinha. Aceitar um fato depende do teu íntimo, da verdade em que vives. Então, assim, do momento que a gente vive. Mas mesmo aquilo que aceitaste, por certeza do coração e da inteligência, dependeu daquelas coisas que desprezas por incompatibilidade. Então, mesmo as incertezas, a gente considera como incerteza por aquele momento de vida. Porque é aceitação ou negação. A gente faz questão de aceitar ou negar uma informação. Jamais desdênes daquilo que achas que é mentira. Porque para o outro pode ter utilidade. É bom que saibas que toda invenção tem um fundo verdadeiro. As coisas reais vestem roupas diferentes para chegarem até os homens. Aceita o que te convier pela consciência e abençoa as outras. Então, aqui fala muito claramente que a gente convém, a gente aceita a verdade, a gente sabe, a gente sente por consciência que aquilo nos convém. E a gente tira como verdade. E o mundo está cheio de verdades e falsas verdades. Mas a gente sabe também que existem diversas formas de falar. E aí entra uma outra parte também que eu queria passar para vocês. Que a gente, cada um tem um grau de evolução, um grau de entendimento. Então, Jesus naquele momento, ele veio falar de algumas coisas para aquele povo com uma linguagem para que aquele povo pudesse entender e ao mesmo tempo que aquela linguagem ficasse para a eternidade, para que nós hoje pudéssemos entender. A verdade é a mesma. Não é mesmo? Assim, a história é a mesma. Mas aquele povo, naquele momento, entendia diferente. Tinha um outro grau de entendimento. São níveis diferentes. E nós hoje temos outro grau de entendimento. Então, quando a gente, e aqui fala, nessa história fala, não podemos desprezar o que ouvimos, as histórias que ouvimos, as transmissões das pessoas. Algumas pessoas têm um jeito mais elaborado de falar. E outras pessoas de um jeito mais simples. E a gente não deve subestimar o simples e nem o doutor. porque aquele doutor fala uma linguagem mais elaborada porque existem outras pessoas daquele nível preparados para ouvir. E as pessoas mais simples falam com uma linguagem mais simples para que possa chegar aos corações mais simples que necessitam daquela informação. Então, toda invenção, como diz aqui, que seja, vamos pensar que são todas verdades, mas que o que não tiver de verdadeiro que você acha que não é verdadeiro para alguma pessoa faz sentido. Porque no momento de vida dela se faz necessário viver aquela fase para que ela possa chegar à verdade plena. Então, se estamos aqui hoje, estamos prontos a viver, a experimentar como seres espirituais, porque trazemos experiências de outras vidas, mas precisamos experimentar para aflorar essa inteligência interna para que possamos evoluir. Então, algumas pessoas hoje não entendem, dizem, que não entendem alguns ensinamentos ou buscam outras formas de aprender para que possam aflorar essa experiência interior, para que possam evoluir. E assim, essa lição me deixa, como tantas outras, essa necessidade de passar uma mensagem de que precisamos evoluir, precisamos vibrar, precisamos passar por essas fases que estamos passando, sim, por mais difíceis que sejam, cada qual com o seu grau de sofrimento interior, com a sua introspecção, com as suas necessidades particulares, para evoluir, por mais difícil que seja. E aí, a história do desencarne, da vibração, se eu começo a vibrar isso dentro da minha casa, esse aprendizado, os seres com quem eu convivo, talvez não estejam no mesmo grau de evolução do que eu, mas a minha obrigação, a minha necessidade, é que eu cuide deles, e vice-versa. E eu preciso entender que não porque o outro não esteja me aceitando, não aceite o que eu falo, não aceite a forma que eu falo, que ele está incorreto. Porque até eu achei bem interessante falar que toda invenção tem um fundo de verdade. Então, tudo tem um motivo. O que causou? Se é uma criança com quem eu convivo, se é um adulto, um idoso, se ela contou uma história, ali dentro teve um motivo espiritual, psicológico, emocional, para que ela trouxesse aquela história. Então, nada é 100% inventado. como diria o ditado, nada se cria, tudo se copia. Porque alguma coisa foi tirada de algum momento da vida da pessoa para que ela trouxesse aquela história à tona. Então, e para que a gente consiga enxergar com tranquilidade, com paciência, as verdades do mundo, esse momento que as pessoas estão vivendo tanta densidade, tantos momentos pesados, para que a gente possa viver com tranquilidade no nosso coração. conscientes que estamos fazendo a coisa certa e trazendo o melhor para o nosso ambiente, para o nosso espírito, a gente tem que vibrar as coisas certas, vibrar o amor e a caridade sempre. Então, criar um ambiente de amor, criar um ambiente alegre, criar um ambiente de paz, de tranquilidade, de entendimento, sabendo que estamos aqui aprendendo, estamos reaprendendo algumas coisas e aprendendo, porque já vivemos outras vidas e trazemos algumas aprendizagens ali implícitas dentro de nós que vamos aflorar mais tarde. Ou, quando desencarnarmos, vamos ter essa visão do todo. Então, porque hoje eu tenho alguns hábitos, hoje eu tenho algumas manias, isso vem de outras épocas, de outras vivências, com as pessoas com quem eu escolhi conviver ou não. Então, a gente tem que vibrar essa tranquilidade. Algumas pessoas são mais resistentes em receber, em ser receptivas às nossas vibrações. Mas, como disse aqui, disse Pedro, que insistamos em acreditar na verdade, que possamos insistir em ver a verdade, em vibrar o amor, que insistamos na fé, não percamos essa insistência em aceitar o outro e em aceitar a verdade. porque somos seres em aprendizagem, somos seres em evolução e precisamos estar abertos a essas verdades, a esta fase, a este momento, a essa, a essa, é isso tudo que estamos vivendo hoje. Não é mesmo? até que é mesmo na lição fala uma parte que fala assim, as pedras preciosas são as verdades, as outras são as mentiras, mas estão sempre juntas, no caso do garimpeiro, né? E a gente sabe que os anjos sempre descem em nosso favor, independente da fase que a gente está vivendo, a gente não pode descrever e falar assim, poxa, como que falando de verdade, das verdades, como aceitar a verdade, a gente sabe que por mais difícil que seja, por isso eu falo da fé, de não perder a fé, a gente aceitar, a gente perceber o que chega até nós de verdade ou não, a gente não pode perder a fé que não estamos sozinhos, somos seres espirituais em evolução, vivemos várias vidas, estamos aqui para nos evoluir e somos acompanhados pela espiritualidade maior, temos os nossos mentores e não podemos deixar de acreditar neles, até mesmo foi, estou até aqui com o livrinho dos espíritos que fala sobre a influência nas lições 400, que vem para eu falar para vocês, a partir da 456 capítulo 9 que fala da intervenção dos espíritos nas nossas vidas, que sabemos que essa vibração de amor influencia os espíritos que nos acompanham, tanto encarnados como desencarnados, não é verdade? então esses desencarnados eles vão nos acompanhar, então que nós vibremos nesse momento e em todos os outros das nossas vidas, vibremos amor, tudo é vibração, então qualquer estado vibracional, estado de espírito, humor, como se a gente quisermos mudar de palavra, ele vai influenciar esse ambiente, ele vai influenciar esse ambiente espiritual, ele vai influenciar esse ambiente espiritual, material, desculpe, então a gente tem que cuidar desse ambiente que a gente vive, cuidar desse nosso corpo físico, cuidar do nosso ser espiritual, sabendo que temos experiências, temos bagagem, e essa bagagem vamos carregar por muito tempo ainda, então já trouxemos algumas coisas nas nossas bagagens, nas nossas ou nossa bagagem de muito tempo, e ainda vamos carregar por mais tempo, então que a gente possa carregar com leveza, com sabedoria, com amor, pedindo auxílio sim aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, para que estejam sempre conosco, no nosso lar, nos acompanhem, o trabalho deles é árduo, mas é incessante, assim como o nosso, porque nós somos seres espirituais, sabemos que nem quando dormimos deixamos de ser espírito, não é mesmo? Então assim, nem mesmo quando a gente dorme, a gente deixa de ser espírito, então temos contato com o mundo espiritual o tempo todo, vou ler só mais um trechinho aqui de um outro livro para vocês, vinha de luz para fechar e aí eu deixar vocês com essa reflexão, com essas mensagens de vibração de amor, que eu gostaria que chegasse até vocês, todo o amor desse mundo, é, urge, é uma mensagem que é da vinha de luz, né, pelo espírito Emmanuel, de Emmanuel, urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade, todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim, usando a cautela na antiga recomendação de vigilância, então hoje, passando, não, não queria ficar falando de doença, porque eu não quero entrar nessa vibração de doença, mas, não auxiliar o doente, vamos pensar em auxiliar os mais necessitados, que são vários, de diversos graus e níveis, porque não é uma pessoa, a pessoa enferma, eu não entendo como aquela pessoa hospitalizada apenas, podemos conviver no nosso dia a dia como uma pessoa enferma da alma, então, que nós não sejamos brutos, forçosos com os hábitos dessa pessoa, porque como dito aqui, já, somos seres espirituais, a pessoa tem uma bagagem para ser do jeito que é, nós temos uma bagagem para sermos do jeito que somos, então, que a gente não force, não complique a encarnação nem dela, nem a nossa, não compliquemos as nossas vidas, fazendo com que o outro seja diferente, como diz ali a lição, criando tumulto, mas sendo vigilantes, e como dito nas leituras e nas minhas inspirações aqui para vocês, mantenhamos a vibração de amor, de fé, que o Cristo esteja em todos os nossos pensamentos, e como dito na leitura da venha de luz do pescador, nos momentos mais atribulados, pensamos em Deus, naquele momento que, hoje em dia, eu acredito que, não só hoje em dia, mas em várias fases da vida, nós nos deparamos com situações tão complicadas, que não sabemos as respostas, não sabemos do amanhã, neste mundo, neste planeta, mas uma coisa é certa, não estamos desamparados, Deus é conosco sempre, nossos amigos e mentores espirituais estão sempre conosco, e não deixemos jamais de ter fé, porque estamos acompanhados por seres superiores, e que vibremos o amor, vibremos a harmonia, e que possamos, com essa vibração, tê-los cada vez mais presente, porque é assim que nós desejamos ter essa vida, e para que, na nossa hora de passagem, esses seres estejam habituados conosco, e possam nos ajudar ao desenlace, a nos elevar, então que a gente esteja habituado a vibrações de amor, para que não tenhamos medo do amanhã, que para muitos é incerto, mas para mim é um só, é o desprendimento do espírito pela carne, então que esse momento seja cada vez melhor, de conscientização, de aprendizagem, e introspecção, e reflexão dos nossos sentimentos mais internos, que Jesus nosso Senhor esteja com todos, a paz e amor, vibrações do plano espiritual superior, cheguem a vocês, aonde quer que estejam, fique com Deus, um abraço fraterno em todos vocês, e aí e aí